Eu tenho um recurso que eu uso muito dentro do trabalho, que é a roda das funções. E na roda das funções, então, geralmente eu pego lá um círculo, como se fosse uma pizza, né? Pegar aquele gráfico pizza, né? E coloco assim, quantos por cento de energia você coloca nessas cinco funções básicas? Dá pra dividir por várias outras, mas sim, as básicas. Você, em relação à família de origem, quantos por cento você coloca na função marido ou esposa, né? Quantos por cento você coloca na função de pai ou mãe? Quantos por cento você coloca na profissão? E quantos por cento você coloca pra você? Pra você mesmo. Pra você. E aí é interessante que cada coisa, só isso aqui, se você ver a divisão dessa proporção, você já começa a ver que tem alguma coisa errada acontecendo aqui. Mas conforme vai avançando e evoluindo, essas proporções precisam mudar. Mas tem que tomar cuidado pra não arrancar demais de um, pra colocar em excesso o outro. Porque aí, com certeza, você vai ter uma dinâmica doentia.